O alvo da polícia é Fernando Machado Vasconcelos, conhecido como Geleia. Mas Geleia escorregou e conseguiu fugir da polícia. A operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado Greco, com apoio do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, aconteceu no bairro Promorar, zona sul de Teresina, onde o acusado estava morando. Ele é foragido do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, e é conhecido por explodir caixas eletrônicos, no Piauí e no Estado Maranhense. Mas outras duas pessoas que estavam no local foram presas, Diego Alves de Moraes e Uliana Costa de Melo. Na residência onde ele se encontrava, havia um casal, pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, inclusive foram encontrados lá 22 tijolos de maconha, balança de precisão, um revólver 38 com munições. Então, os dois foram presos, no caso o casal, mas a Geleia conseguiu fugir. Delegado, e o casal, qual é a participação deles? Eles são envolvidos com o quê? A informação que nós temos do casal é que é envolvido com tráfico de drogas, mas não deixa de também estar envolvido com explosão de instituição financeira, porque eles são comparsas do Geleia. Inclusive o Diego estava com documento falso. Exatamente. Esse indivíduo, o Diego, ele estava com um RG em nome de Cleilton, ele confirmou que o RG, ele usava como se fosse dele, exatamente, e quando ele foi preso, ele foi autuado. Além da questão do tráfico de drogas, da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, também por porte de documento falso. E aí E aí